...lado dele é sempre um momento de bizarro prazer, senador. ...inclusivo ao próprio José Durceu que é importante que ele possa contribuir para o total esclarecimento da verdade. Então, enquanto aqui eu quero falar do relator... Mas bizarro mesmo é o estilo de outro amigo do pânico, o famigerado Alborguete. Ah, meu Paraná, que loucura! Existe, meu Deus, o capeta existe, o satanás existe! Quem também tem laços sólidos com nossa história é Talia Bombinha. Presença marcante e dominante em nossa cena, que pode até parecer bizarra para alguns... ...mas é uma verdadeira bonequinha pra nós. Boneco de Olinda! Reais, virtuais ou imaginários, nossos locutores, apresentadores e criadores... ...e todos têm um gem bizarro em seus DNAs. O homem tem vida curta e o leite tem vida longa. O cantor vive da voz e o decorador de decoração. A criança pequena fala e a planta pequena é muda. O bancário dá o saldo e o tomate dá o extrato. Em nome de todas as piadas infames está no ar... Pânico em revista com os piores trocadilhos da semana! Sim, querido telespectador! Ao longo de 200 edições deste humilde programa, fomos taxados de loucos e enquadrados no artigo Excesso de Ousadia Televisiva. Vai me dizer que levar Henri Cristo no parque de diversões é coisa de gente normal. E o Jô Soares calçando essas sandálias, por acaso, é uma coisa que faz algum sentido? O pânico é movido a combinações improváveis à realidade e implausíveis. Quem diria, por exemplo, que um dia alguém iria convencer o galã Antônio Fagundes a dirigir um caminhão de lixo? Antônio Fagundes dirigindo um caminhão de lixo? O pânico na TV! Ele que tem habilitação, ele não faz de mentira! No pânico, o impossível vive acontecendo. Porque contamos com uma integrante sempre presente em nosso elenco. A sorte! Foi ela, sim, a sorte que fez com que Sabrina Sato, numa visita ao vivo, sem produção ou aviso, conseguisse não apenas entrar na casa de Hebe Camargo, mas de participar de uma festa. E claro, nem Hebe, nem os convidados resistiram às gracinhas da japonesa e todos acabaram. Adivinha onde? Na piscina! De roupa e tudo! Isso, sim, é um momento de glamour bizarro com um severo componente etílico. Quanto mais alegrinha está a pessoa, menor será sua compostura e elegância, certo? E para provar esta relação de forma científica, nossas Panic Cats resolveram participar de uma experiência socioetílico educativa. É culpa do que isso? Cachaça! Por que você está assim? Sabrina, você é minha irmã! Jesus, é uma dessa? Tá no sol, caca! Você aprender que bebida com direção, com, sabe, você querer sair com seus amigos, fazer bagunça, pegar carro e tal, não dá, velho. Vai dar besteira, tá? Em alguns casos, porém, nem a ciência explica o descontrole emocional, que pode levar até mesmo autoridades a cenas bizarras e vexatórias, que não devem servir de exemplo a ninguém. Ao chegar no posto de saúde, o cidadão percebeu a presença da autoridade máxima do município e resolveu exercer a sua cidadania através de um protesto pacífico. A resposta, porém, não foi nada pacífica. Eu estou desempregado, eu estou passando fome por tua causa, olha, olha essa coisa aqui, olha, olha aqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, bom exemplo, é a base de tudo, assim como as medidas pedagógicas criadas para orientar e ensinar a difícil arte do limite e do equilíbrio. Isso é uma importância. Obrigado. Obrigado. Equilíbrio, aliás, é uma das palavras-chave de nossas atividades, junto do bom senso e da ponderação. Calma, calma, aqui não. Não vai subir. Chega de palhaçada, tá? Chega de palhaçada, aqui não. E quem reúne todas essas qualidades didáticas na missão de educar é ela, a mais bizarra das orientadoras educacionais, a nossa supernona. Repare neste exemplo de argumentação baseado exclusivamente na psicologia infantil. Bizarro sim, mas muito, muito eficiente Eficiente mesmo foi o concurso das fotos dos chifrinhos Um dos maiores sucessos desses quatro anos de programa Uma ideia simplória, infantil, tonta e bizarra que caiu no gosto popular Foram milhares de pares de chifres manuais inseridos em incontáveis famosos Que excetuando-se por uma ou duas porradas Terminaram sempre em boas fotos e muitas risadas Como aconteceu no concurso do mais belo pé Este método empírico de buscar o representante podal da perfeição estética Acabou nos inspirando a lançar um concurso nacional Para que os telespectadores enviassem fotos dos seus lindos pezinhos Dos pés subimos para o umbigo Outro concurso que revelou que há mais mistérios entre o tórax e a virilha Do que pode supor nossa vã filosofia Reveja alguns umbigos que provam que o buraco pode ser ainda mais embaixo Acredite se quiser, mas muita gente se dispôs a concorrer para ser o substituto do carioca Por falar em carioca, foi no Rio de Janeiro que o Pânico lançou a campanha E acabou contribuindo para que o Cristo fosse eleito uma das maravilhas modernas Foi através de uma campanha Inri Redentor Que trouxemos de volta à mídia a polêmica sobre nossa gigantesca estátua Incrivelmente gigantesca, mas bem menos maravilhosa É a comissão de frente da mulher mais siliconada do Brasil Título bizarro de uma criatura ídem Encontrada durante uma maratona vou-não-vô pelo litoral brasileiro Foi também durante um vô-não-vô que mendigo e mano quietinho Conheceram a graça, o charme e a beleza bizarra da mulher sapo O sapo não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Mas que churro Que bonito A bequinha do sapo O pai pegou o pão de maior Se você não assasse, mandou ele voar As ruas também foram palco de grandes atrações artísticas Durante uma gravação do quadro Ídolos de Rua Encontramos um talento nato Outra atração artística realizada ao ar livre Que marcou nossa trajetória Foi a Porta do Malandro Misto de teatro, circo e game show Escolha uma porta Um, dois ou três? Três Então vem comigo até a porta número três É, número três aí Cadê de marcado o número três aí? Como é que é? Como é que tá marcado o número três? Não tá marcado, é invisível o nome aí? Tá invisível o número três? Ah, sim, agora eu vi Tá grandão É, que é pequeno A gente colocou bem pequeno pra ninguém ver É, que eu enxergo pouco Eu percebi Então abre a porta Abre a porta, cara Uma coisa nós sabemos que agrada ao telespectador Especialmente aqueles que possuem mente mais sexualizada Personagem do Homem Berinjela Nascido da ideia de enfiar um legume na calça Somada fixação por berinjela parmegiana O Homem Berinjela passou a transitar por vias públicas e privadas Testando a máxima freudiana de que todos sentem inveja do pênis A berinjela confirmou um mito e demonstrou que além do tamanho, o volume também é documento Para marcar o dia das mães, homenageamos todas as genitoras do Brasil Levando nossas próprias mães para uma noite surpresa no Clube das Mulheres Olha a mãe do carioca tirando foto Ó, de novo? Ó, eles tão gostando da Anne, hein? É, se bom De partir de volta Bras de sul, bras de sul O que você tem a dizer para o Emílio e seus filhos? Ai, não Sem palavras, não começa É, 2010 Olha a dona Sapo Loucura, loucura, loucura Olha a mãe do vesgo, olha a mãe do vesgo, olha o vesgo Filinho do meu coração Muito obrigada por esse presentão do dia das mães Tô com medo de amanhã É, e a gente o medo de ser demitido Nossos básicos instintos mais bizarros Também foram instigados através de diversas matérias de autoteor sexual Como registro em áudio e vídeo Da tatuagem de aranha Implantada em uma das nádegas De Márvio Lúcio O carioca Deixa eu ver como é que ficou Que isso, mano, aí Parada style, aí, ó Gente, realizei meu sonho E durante a Copa do Mundo Período em que nossos artistas ficaram em total abstinência sexual Nosso repórter no CIO, Vesgolino Acabou por atacar o apresentador Rony Fon Vesgo rodopiou com Rony De uma forma tal Que deixou à mostra Até mesmo O seu passado Como sacoleiro Veja você Nossas experiências no ramo sexual Também incluem dois ensaios com grandes astros da televisão brasileira Como aconteceu com o nosso querido Clô Que posou para nossas lentes em poses jamais vistas Num cenário paradisíaco à beira-mar Olha, é um luxo só Mas talvez Em termos de ensaio sensual Nada supere o trabalho Que fizemos com Gilberto Barros Uma versão trash Em clima bucólico de Simple Life Deleite-se Você vai ficar de frente pra mim lá Coloca aqui assim, tá? Como diz o ditado, porém Nós também temos Telhado de vidro Sim Pois aqui mesmo Na nossa casa Temos exemplos igualmente bizarros No que diz respeito ao erotismo Como o dia Em que o bola participou do quadro Langeriz em perigo Vestido A caráter Estou vivendo no meu salame A onda sensual Que atingiu os membros do pânico Aliás Foi tão gigantesca Que acabou por contaminar Até o recatado Glublu Que foi até a Alemanha Exclusivamente Para tirar as calças Vem amigos Olha que imagem bonita Parece um porco Tomando só amigo Esse foi o parque Tiergarten Aqui na Alemanha Pra você turista Você do Brasil Você de todo mundo Que vem pra cá Você pode ficar Muito à vontade E aproveitar as belezas do parque Como eu Vou aproveitar agora Tchau gente Obrigado Tchau Mas se de um lado A imperfeição De nossos colegas sedentários Nos causa espécie O outro extremo Dos homens Excessivamente malhados Também podem nos levar A bons momentos De graça E esquisitice Tecnicamente Os fisiculturistas Atingiram a perfeição Mas Para pessoas rudes Como nós Eles Parecem Perfeitamente Bizarros Olha a brincadeirinha deles Vamos brincar de roda Glublu A intenção sexual Também se fez presente Em nossas reportagens Jornalísticas Principalmente Numa matéria Realizada Numa fábrica De linguiças Nós vamos bater o record Vamos tentar Fazer a maior linguiça Do mundo O ponto alto Da gravação Foi a linguiça gigante Que deixou Nossos alegres repórteres Num altíssimo grau De visível Excitação Vamos lá A gente tem que bater o record A gente vai segurar a linguiça Não deixa a linguiça cair não Vai, vai passando E vai ser a maior linguiça 230 metros É a maior linguiça do mundo Ainda no tema linguiça Acompanhe um dos desfiles mais bizarros do programa Pânico Mas certamente um dos mais originais Olha o detalhe no cabelo Olha o detalhe no cabelo É um turbante É uma nova moda É bonito pra caramba Caramba É bonito o avental É legal demais Esse eu achei legal Esse avental Ele tem 20 quilos Tá leve Essa sabe levar Sexo Sexo Sexo, jornalismo e sexualidade Com a nossa querido ex-modelo Adriane Galisteu Conhecida por frequentar festas de alto garbo Sem esta peculiar peça íntima do guarda-roupa feminino Um presente sensacional Sim A campanha doio a calcinha para Galisteu Arregadamos mais de 4.500 e duas calcinhas Já que Adriane Galisteu resolveu fazer a alegria da rapaziada E se deixou flagrar sem sua peça mais íntima Trazemos para você a calcinha Versão barbante do ilustre diretor da rede Globo de televisão Jorge Fernando Que cena Ele abaixou a calça E mostrou a carçola De qualquer forma Gostosa que é gostosa Fica bem de qualquer jeito Exceto, é claro Quando a falta de roupa é totalmente inadequada para o clima Como no caso das paniquetes de biquíni No meio da neve Em Bariloche Biquitas congeladas 3, 2, 1 Vai, 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 vai Primeiro é que chegar que ganha Rápido, rápido 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 Nossa, velho Ambulância do amor Ambulância do amor Tudo isso é viado, não? Eles são viados Acho que ele é viado, não? A viada é o mais vivo Tá subindo Eu sou o Dersinho, eu sou o Dersinho Muito bom, obrigada São os batimentos O caldo de belezas discutíveis Também engrossa ainda mais com a presença de mulher baleia Na praia Caindo de charme Vai cair a baleia aí, hein? Vai quebrar a prancha Os caras estão tremendo Mas também caiu em alto estilo Foi a âncora de nossa matéria A gordelícia Durante um cruzeiro musical de Roberto Carlos A bordo de nosso luxuoso navio Já chegamos no porto Jogar âncora Sim, querido telespectador São muitos momentos toscos Ao longo de 200 edições Mas alguns deles Superam as expectativas das mentes mais doentias Como esta sequência inacreditável Inconcebível Até para as piores publicações de isofilia Reveja nossa Marlene 100% pelada numa praia de nudismo Virando a estrela na areia Graças aos céus Contamos com a presença encantadora da Sabrina Peladinha também Mas vivendo seu doce papel de sereia Ergue, ergue Joga ele para trás um pouquinho Antes de encerrar o bloco do sexo recreativo Gostaríamos de ressaltar mais duas cenas de ternura bizarra e natureba A primeira é esta Em que um inocente bezerrinho sem mãe Lambe os pés femininos recobertos de leite Deixa o pé reto Vai Deu, 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 parou Ai, ai, ai Para, para Para Pé reto, deixa o pé reto Ai, ai Ele está chupando Vai essa mina, vai, está indo bem E o segundo Esta competição saudável e apetitosa em cama elástica Recebida em slow motion Mostrando que o mundo pode ser bem melhor Se houver paz, amor e amizade entre os representantes de todos os povos Curiosamente, enquanto olhávamos essas imagens Veio em nossa cabeça o título perfeito para o nosso próximo bloco Cenas que não tínhamos onde enfiar Não tínhamos onde enfiar, por exemplo, o dedo do presidente Vendido em forma de chaveiro Uma curiosidade da região de Garanhuns Que descobrimos durante o quadro De Volta para Minha Terra Com o nosso presidente Bizarro, mas patriótico Eu visitei Caetés Legal, né? Então você que está assistindo o programa Passar aqui por Caetés Ou Garanhuns, aqui na região Você encontra o dedinho do Lula É uma boa lembrança Mas ficou até legal, né? Também não sabíamos como classificar a matéria Conduzida por Gluglu Mostrando um ganso dócil e adestrado Muito inteligente e gracioso Vamos, vamos Vamos, vamos E que no final acabou também demonstrando ser muito saboroso e macio Acompanha arroz e farofa de ovo É, realmente é um bicho, assim, muito querido, né, Bibi? Você pode servir, por favor, Bibi? Serve aí Inclassificável também Foi a cena em que Merchan Neves bate no quarto Em que Galvão Bueno estava hospedado Durante um jogo da seleção brasileira E surpreende-o de pijama Bem amigo da Rede Globo Galvão Perdi shorts com o badalo balançando Também não tínhamos onde enfiar A galinha voadora que passou durante o musical do Rei Roberto Abrimos uma CPI para apurar como a galinha conseguiu subir a bordo Já que galinha não nada e nem voa Nossa produção também já criou e soltou muitos monstros durante nossa carreira Entre eles, a lendária figura do mundo do boxe Don King Personificado pela nossa Marlene durante a luta do século Outro personagem querido que guardaremos sempre em nossa memória É nosso queridíssimo Enéas Que marcou sua carreira política por sua incrível velocidade de oratória Realizando aqui a matéria mais rápida do mundo Hoje eu vou mostrar pra vocês porque eu sou o repórter mais rápido Eu agora vou no barco viking Eu vou vomitar Agora eu vou na roda gigante Agora eu vou na centopeia A barba tá saindo E agora no carrostel Esse é muito chato Essa foi a matéria mais rápida do Pânico na TV O setor não tínhamos onde enfiar Também foi escolhido para abrigar um dos integrantes mais tradicionais do Pânico Ninguém menos que Alan Ah, produtor Não menos tradicional em nosso histórico É seu brito Nosso motorista galã Que mesmo sendo um representante cronológico da terceira idade Tem a mente jovem sempre aberta para novas experiências Como por exemplo, fazer uma tatuagem O quadro Ídalos, um grande sucesso de público Começou com um show de imitações E acabou degringolando para uma verdadeira usina de ideias bizarras Que tem na apresentação do ET um dos seus momentos mais nobres O que você veio fazer aqui, lindo? Passear Passear Cantar que é bom nada, tu veio passear E o que é esse negócio aí no seu cesto aí? Tudo bem Oi, meu Eu vim aqui passear Você veio passear, então sai fora Fazer um esticulão Vai passear, vai Vai passear 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 Menos pirotécnico Mas igualmente surpreendente Num programa de televisão Foi a leitura de poesia durante um programa ao vivo E por isso, não erra E é comum e boa Metafísica Que metafísica tem aquelas árvores A serem verdes e copadas Outro acontecimento totalmente incompreensível Que deixou milhares de fãs intrigados Foi o muro de tijolos Erguido durante o programa Pânico Bem atrás do apresentador Separando o elenco da plateia Sem a menor explicação A vida, por sinal Também não tem Encerrando o tópico Não tínhamos onde enfiar Relembramos Uma das maiores presepadas Que já fizemos com as emissoras concorrentes No desespero de conseguir audiência Passamos a contar o final De todos os filmes exibidos Pelas outras emissoras Durante o nosso horário O doutor do Lido Ele se encontra com o cara Que quer desmatar a floresta Faz uma reunião O cara, o doutor do Lido E os bichos Assinam um acordo E a floresta é salva Você acha que vale a pena Perder o tempo Para ver um troço desse? Se ela cair daí Vai ser outro filme Não, calma Vai ser outro Vai ser outro Acusada de morte O mico que fizemos Com que os outros pagassem Também acabou por virar Contra nós mesmos O elenco inteiro Sem exceção Pagou altos gorilas E king kongs O cabelo do bola Por exemplo Foi responsável Por dois momentos micados O primeiro Quando ele ficou Sem os seus Diletos cabelos Parece o Larry Dos treinos bater Coitado do bola E o segundo Quando bola Descoloriu seus pelos Para ficar mais sexy No alto verão Do pânico no navio Olha que cena bonita Amigo Uma cena grotesca Olha só Uma cena Estrústula Está parecendo Nando Reis Boleta Como se soube Recentemente É filho não reconhecido De Fausto Silva Tendo herdado dele Seu talento Para o bom humor O filho de Fausto Silva Vai sair pela primeira vez O filho de Fausto Silva Olha O filho de Fausto Silva Gugu Gugu Que Gugu É Faustão Que Gugu Por falar em bom humor Uma das características Mais marcantes Dos humoristas É o fato De que eles Estão sempre Mal humorados Por isso mesmo Temos tanto prazer Em mostrar Carlinhos Fazendo uma Das suas imitações Mais bizarras A personagem Ednan C Uma pena Porque ele fica Uma gracinha Com esse visual Zacarias Boneco de Olinda Também foi com Muita má vontade Que Carlinhos Fez o papel De um celular No programa Ídalos Felizmente O resultado Foi absolutamente Gracioso E mereceu destaque Entre os micos Mais bizarros Da nossa vida Tá vendo Meu nome é Ederson Ederson Olha que piadinha ruim Que trocadilho Safardana Se liga O cara Chama Edson Certo? Certo Tá com a voz do Pelé Certo? Certo E tá falando Aonde Aonde Se liga No celular Então Então Edson Celular Edson celular Pelo menos Algum talento Você tem que mostrar Que lindo Deixa comigo Entendo O que você tem Para mostrar? Só um minuto Estou ocupado A bela Sabrina Também teve seus momentos Vergonhosos No caso Internacionais O melhor momento Foi quando ela Tentou falar inglês Durante uma entrevista Com os atores Do filme X-Men Os micos Também perseguiram O condutor da banda Em mais de uma ocasião No dia das crianças A produção Teve a ideia Genial De vestir O apresentador Duílio Zurita De Bozo Em outra ocasião Embora muito honrado Por ser Comparado Aos chefões Dos clãs Dos Nóbregas Ervilho Pagou mico De ator No papel Do apresentador Do humorístico A Praça é Nossa O que que aconteceu? Uma gangue De japoneses Assaltando Em banco Você viu o assalto? Eu vi tudinho E conto pra você Todos os detalhes Em japonês E você sabe Falar japonês? Se liga só Os caras Sataram o banco Cataram o chefe Mataram o caixa Com o tiro na cara Cataram a grana Montaram na Kombi E bateram no muro Mas isso é japonês, bola? Isso é japonês Uma ova! Deixa eu ler O meu jornalzinho Sossegado! Mico gigantesco Mesmo Foi o que pulou Sobre nossos ombros Durante uma ação De merchandising De um novo cliente As câmeras alemãs Falsheim Depois da saia justa Aliás O cliente Nunca mais retornou Tá escrito um negócio Não, mas é 5.1 Eu tô falando Eu tô ouvindo falar Do programa Que eu não vou falar Mais nada Então pronto Pera, pera De todos nós, porém Marvio Lúcio É quem tem mais intimidade Em tratar os micos Carioca Já apresentou Feura dinâmica Com os dentes Cheios de brigadeiro Representou Sabrina Chato Com um singelo Tique nervoso Na área da virilha Oi, gente Eu sou Sabrina Chato E encarnou Uma apresentadora infantil Preparando as futuras gerações Para os programas Humorísticos De vanguarda Quantos dedinhos Agora tem na minha mão? Quantos? Essa foi a prova Da subtração Talvez por causa Da convivência Além do elenco Também nossos convidados E amigos Acabaram entrando Em situações bizarras Como Gentleman A Mauri Júnior Pagando mico Para uma bolacha De água e sal Sob a tutela De Vesgo Sílvio E Pavarotti O ex-integrante da nossa equipe O famoso Japa Chegou a pagar micos internacionais Participando de uma novela oriental Que entrou para a história Com uma das piores peças do mundo Ela transou com o Johnny Por dinheiro, cara Olha só A gente é amigo Amigo de infância Mas você não pode falar assim Da maneira Você está me entendendo? Você está louco, Paulo? O que é isso? Você está me ameaçando com uma faca? Outro mico que vai entrar Para os anais da comunicação Foi a cobertura de carnaval Conduzida por Álvaro Garnio Que ficou tão perdido Mas tão perdido Que chegou a conversar Com um amigo imaginário Lembra dele? O querido Pirilo Quem é Alvaro? Fala, Pirilo Tá bom Eu estou falando com o Pirilo Parece que ele está no ar já Não está? Vamos embora? Estamos aqui no camarada Nessas 200 edições Tivemos a oportunidade De rever muitos erros E precariedades Como esta Em que duas pessoas Dividem um mesmo Fone de ouvido Revivemos o momento Em que todos os participantes Do Pânico Por falta de coisa melhor Para fazer Simplesmente Dormiram ao vivo No estúdio Diante de milhões De telespectadores Boca e abertos Nós não temos O que colocar no ar Tá certo Vamos dormir Vamos dormir Olhando para trás Sentimos uma ponta de saudade Da inocência do passado Ao rever a primeira vinheta Do programa Uma das coisas Mais toscas e bizarras Já produzidas Pela televisão brasileira Mais chocante porém É ver que tanto tempo depois Ainda não fizemos Nenhum progresso E continuamos cometendo Os mesmos absurdos Repare por exemplo Na palavra Túnel Nessa faixa Que levamos Numa manifestação Contra as péssimas Obras paulistanas Da então prefeita Marta Suplicy Na tentativa De economizar Contratamos a empresa Que ofereceu O orçamento mais baixo Na confecção da faixa O resultado Um erro crasso De português A ANTA Escreveu Túnel Com O E é com L É túnel burro Foram muitos momentos Radicais Absurdos E até questionáveis Hoje por exemplo Olhando para trás Nós também nos perguntamos Que tipo de gente Coloca Um cachorro Eu disse um cachorro Para pular Num bungee jump Olha só Hoje Quatro anos mais velhos E duzentos programas Mais loucos Franzimos a testa De indignação Tentando compreender Como pudemos destruir O nosso próprio cenário Ao vivo Olha telespectador Olha o que sobrou O cenário do super pop Ali atrás Vou levar para me cobrir Está vendo só E o nosso cenário Olha É apenas isso aqui Olha só Uma madeira Veja só A madeira de baixa qualidade Bizarra também Foi amanhã do dia dos pais Em que o domador Do elenco Dercílio Zurita Foi acordado Por um dos seus filhos Com diversos ingredientes De pão de ló Que isso? Para Para Por favor Nosso amigo carioca Que odeia ovos cruz Também viveu um momento De muito Desespero Regado a proteína animal Animal e radical mesmo Foi a presença da hora da morte Num rodeio Bizzarramente animal Bizzarramente animal A morte A morte Filha da mãe A morte Filha da mãe E esta modalidade de esporte radical A descida de ladeira Numa boia humana A radicalidade Também se fez presente Na patinação Sobre o gelo Lá vem Bob Esponja Olha só Bob Esponja Vamos ver no reverso Temos um reverso Vamos ver o reverso Olha só E nos feitos gravitacionais Experimentados Largamente Pelo nosso Homem Tombo E nos feitos Presiding Em body Em body Nossa série de rockets experimentais propulsionados com refrigerantes e balas de menta também resultaram em imagens bizarramente emocionantes. Emocionantes também foram nossas verdadeiras aulas práticas de física a bordo do caminhão do Faustão, mostrando o efeito da velocidade e da gravidade. Entre as ideias bizarras de nossa equipe de criação, podemos destacar o convite a Geraldo Magela para fazer um teste cego como piloto de automóvel. Claro, com Sabrina Sato amarrada ao para-choques. Esquerda curva. Esquerda curva. Devagar, esquerda curva. Opa! Peraí! Para! Está saindo. Calma, calma. E depois de alguns pequenos problemas bizarros, decidimos que seria prudente realizarmos alguns testes antes das grandes aventuras. Carioca, por exemplo, participou de provas piloto realizadas em piscina. Vai, galera! Caiu de costas! Ai, ai, ai! Eu nem senti de costas, o jeito de roxo. Olha aqui, olha o roxo. Não faça isso em casa, hein? Deixa eu ver, vira. Olha isso! Antes de atirarmos, Sabrina Sato, em Foz do Iguaçu, envolta em papel bolha. Lá vai! Vai, Sabrina Sato! Sabre aí, meu Deus do céu! Tchau, Japa! Rumo à corredeira! E foi mesmo, e foi mesmo! Alguém me ajuda! Mas talvez de todas as nossas experiências radicais, essa tenha sido a mais bizarra. por unir vida, morte e bizarrice. E veja agora esse momento único na história da televisão. Nossa Corrida de Caixões. Está valendo! Está valendo! Está valendo! Tiago Camilo, não! Ele foi na frente do Felipe Maluí. Primeira! Olha só, o Felipe Maluí vai tocando o carro. Olha só, vai vir. O Vino da Sabrina vem no bate a cacete. Cuidado, ó. É a primeira no mundo. A padeirada final! Sabrina! Cruza a linha de sangue na Sabrina Sato primeiro. Nosso elenco sugêneres e nossa forma torta de viver tem nos levado a encontros inesperados com a sorte e o chão. Não é todo dia, por exemplo, que uma celebridade sofre uma queda de um avestruz. Como aconteceu com o Sabrina. Algumas acidentes inesperados também aconteceram durante nosso planejadíssimo voo de balão. Infelizmente, sempre há um componente de imprevisibilidade em toda aventura. Soltou! Meu Deus! Segura aí, ó! Que dá tchau, animal! Segura! Foi! Tchau! Foi! Tchau! Tchau, Sabrina! Vai, vai! Alto pra chuchu, meu! Não! Olha lá, ó! Tá subindo muito! Tá subindo! Tá estourando bexiga! Ela tá estourando velas! É bom que... Me ajuda! Olha a altura que ela tá, meu! Me ajuda! Ei! Puxa! Olha, olha, olha! Pera aí! Olha o roubado, ó! Olha o roubado! Pera aí! Quem também passou por vários episódios de quase morte foi a pequena grande Marlene, ex-parceira de Sabrina Sato e ex-paquita de Beuzebú do Portão do Inferno. Pera aí! Toma! Tira daqui! Espera aí! Espera aí! Me ajuda! Ah! Espera aí! E aí? Ah! Ah! Socorro! Como que não tá presa? A minha filha aqui! Pelo amor de Deus! Outro momento de reflexão sobre a finitude da vida aconteceu no quadro Ídolos, quando o participante Jô, o gordo, viu a morte de perto. Deixe o gordo! Numa vida de artista, numa vida de ídolo, o trem da vida só passa uma vez. Você quer ver o trem passar para você fazer sucesso? Lá, vamos ver. Deixe o gordo! Gol! Aê! Viva! Esse não volta mais, velho. Viva! Caraca! Vamos lá! Infelizmente, não é só a vida que imita a arte. A morte também gosta de praticar suas imitações. E assim, depois de esbaldar-se com os prazeres do sexo, nosso participante, Sr. Wilson, foi levado desta para uma pior. Olha a carinha do Sr. Wilson. Está vermelho, Sr. Wilson. Deixa eu tirar até o óculos. Tirando o óculos! Enquanto vivíamos nosso júbilo pela reportagem bem sucedida, o destino arquitetava. Mais uma de suas artimanhas ardilosas que culminaria num trágico desfecho. Adeus, Sr. Wilson. Outra perda irreparável no sentimento, embora pequena no tamanho, foi o passamento de um dos nossos colaboradores de baixa estatura. Sua morte trágica culminou com um momento bizarro e raro. O enterro do anão. E nós que tanto avisamos durante o programa que era um quadro muito perigoso para que as pessoas não repetissem essas barbaridades em casa com os dublês americanos, mas infelizmente ele foi contratado e veio a falecer. Eu, em nome de toda a equipe do programa Pânico, gostaria de dizer da nossa solidariedade à família desse anão. Mesmo não encarando a morte propriamente dita, alguns de nossos artistas, como o repórter Vesgo, passaram por momentos de saia justa e portão apertado. A personalidade inigualável de Vesgolino, aliás, faz com que até seus acidentes sejam peculiares. Mas não é sempre que alguém é agredido por uma cancela durante uma gravação. Olha isso, cara. Não, não mexe aí. É ferro, é ferro. Não, olha só aqui, ó. Tá sangrando. Tá sangrando. Chega, segura, segura. Perdeu o pedaço da orelha. Tá, meu? A carraba tem que dar porra. Outro aprendizado que vivemos foi a conclusão bizarra de que os infortúnios não conhecem fronteiras. Foi em solo argentino, batendo uma inocente bolinha, que o nosso Ceará fraturou um de seus necessários braços. Vejam, como o primeiro jogador já entra na maldade para quebrar a perna, mas Pelé escapa com habilidade. É aí que o segundo vem e não perdoa. Este é o momento exato em que Pelé quebra o braço. Que desgraçados estes argentinos. Ao insistirmos em colocar nosso programa no ar semana após semana, desafiamos também as estatísticas das transmissões ao vivo. Foi assim que bem no instante em que Gluglu apresentava uma promoção, o cabo de aço se soltou, deixando o nosso prêmio, vejam vocês, uma belíssima TV de plasma ao sabor da força da gravidade. Que isso? Que isso, Guilherme? Cala a TV ali, gente. E assim como as desventuras acontecem, em qualquer lugar, a qualquer momento, elas também não escolhem a posição das celebridades no ranking da fama. E foi assim que quase perdemos nossos preciosos empregos, quando ocasionamos um terrível acidente involuntário com a primeira dama de nossa emissora, Luciana Gimenez. Que isso, o Mick Jagger? Tá louco? Pega alguma coisa, deixa eu protetorando. Deixa eu protetorando. Não sabemos se o incidente anterior teve ou não alguma intenção de revide, vingança ou quem sabe um boicote. Fato é que sem nenhuma explicação aparente, durante a transmissão ao vivo de um de nossos programas, a emissora simplesmente saiu do ar. Certamente, uma obra de Deus bizarro. No momento exato em que mostraríamos nosso camarim, o sinal foi cortado. Sim, querido telespectador, nossa radicalidade insana gerou muitos acidentes, dos mais leves aos mais trágicos. E tudo isso nos levou à decisão de sempre praticar testes antes de partir para a realização de nossas ideias. E assim, testamos cuecas... Aí está, começou o teste. Muito bem. Vai, vai. Vai. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Poder subir. Acorda, meu amor. Pode subir. Muito bem. Pode subir. Testamos... Galinha. Ai, 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 ai. Alexa. Ai, ai, ai. fewx, ai, ai. Tuõe a cabeça da minha bunda bolinha. Ai, ai, minha bunda. Ai, ai. Testamos provérbios para descobrir se, por exemplo, a cobra iria mesmo fumar. A cobra vai fumar. Vamos aqui um cigarro, vamos ver se a cobra realmente fuma. Vamos lá, veja bem. A cobra não quer, não se interessa, perecer de câncer, portanto, olha, a cobra não aceita, veja bem. A cobra realmente não fuma. Este ditado é mentiroso. A cobra não fuma, professor. A cobra pica. Mais um teste dos ditados populares. Testamos o limite humano entre o nojo e a ambição. Nosso experimento é muito simples. Instalamos microcâmeras num banheiro público. Depois, preparamos um totó cenográfico e depositamos no vaso sanitário. Você aí em casa, sujaria as mãos em nome do dinheiro? De fato, durante duas centenas de programas, fizemos desde testes até tratamentos de choque. Aperta aqui e pronto. Nasceu o piquião. A equipe do Cori. Sim, senhoras e senhores, o marco de 200 programas para um grupo de radialistas sonhadores representa uma grande conquista. Hoje, tramitamos entre grandes figuras do jornalismo nacional com quem temos dividido informações especialmente na área das dancinhas. Desde a barriga cabeluda e sinuosa do Zeca Camargo, pelos passos aeroespaciais de Mauro Naves. Pela graça de José Luiz da Atena. Pela sensualidade de Silvio Luiz. E a leveza de Silvia Popovic. Outro hit para os pés dançantes foi a suculenta Dança do Açougueiro. É a Dança do Açougueiro. Olha que legal. Passa, mocinho. É boa só para você gostei. E além das danças clássicas, temos também as danças contemporâneas, brilhantemente representada pelo Homem-Aranha e seu pequeno companheiro, que levam diversão, esporte e cultura para todo o povo. Mas o que nos dá mais orgulho, o que nos faz continuar nossa missão em busca de mais 200 programas, sem dúvida alguma, é o sucesso popular da Dança do Siri. Mais do que um item de nosso repertório de trabalho, a Dança do Siri passou a ser parte do patrimônio cultural brasileiro. Hoje, são siris de todas as idades, tamanhos e condições socioculturais, que ocupam todos os espaços públicos do nosso país. A Dança do Siri é do povo. E por emanar do povo de forma alegre e democrática, ela faz o que só o povo pode fazer. Entrar de forma espontânea na programação ao vivo do mais poderoso veículo de comunicação, a televisão. Que, afinal, é uma concessão pública. E para entrar numa concessão pública, nenhum Siri do povo precisa pedir licença. E uma curiosidade, os homens estão com a mão mais aberta. Hoje, reunindo momentos bizarros, nós nos indagamos estupefactos. Como é que o pânico na TV conseguiu sobreviver durante 200 programas? Realmente, tudo isso é muito bizarro. Fila de cinema, parece um velório. Todo mundo triste, todo mundo esperando aqui os ingressos. Está gostando da fila, querida? Não, nem eu vou. É, cuidado que a fila anda, viu, Camileira? Cuidado que a fila anda. Exatamente, isso aqui está parecendo um velório, está precisando de diversão, animação. Está faltando FANTA! Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Vem pra cá você. Mas olha só que casal bonito, casal simpático. Mas nós vamos fazer uma cena romântica, uma cena de amor, uma cena antológica dos dois cachorrinhos. O casal de vira-latas apaixonados. Vocês vão tomar aqui essa FANTA juntinhos com muito amor. Olha que bonito! Olha só que coisa! É a cena clássica de cinema mudo. É uma coisa linda, né? Maravilhosa, ninguém fala assim. Sim, olha só. Mas desse jeito eu também não queria falar não. Que é isso mesmo? É FANTA! É FANTA! É FANTA! Vamos fingir que isso aqui é um filme de ação. Um filme de luta. Vem que isso aqui é um sabre de luz. AÇÃO! Veja só, a Chaves fazia ser feita em 1980. Esse rapaz aí com cabelo que parece um gato maltratado. Você agora vai imaginar que é um bruxo com poderes especiais. Você não tem varinha de gondão, mas vai ter a FANTA que vai ser a sua varinha de gondão. Aí você vai pegar a FANTA, vai apontar pro Silvio e vai dizer Chacapum. Entendeu? Um, dois, três e... Chacapum! É FANTA! Oi, oi! É FANTA! É FANTA! É FANTA! É FANTA! Vai, vai, é FANTA! Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa edição especial. Show de bola! Vou aproveitar o finalzinho do Pânico pra dizer se você quiser baixar uma música legal. Agora, você vai até o site baixahits.com.br. Esse é o canal. Que é o novo jeito de se comprar música. Esse é o canal. Você vai até esse site, vai lá conferir as músicas, está baratinho. Você vai baixar as músicas, pode ser direto no seu iPod, direto no seu computador, você já pode queimar no CD. E o melhor, você vai baixar com tecnologia, sem vírus e no melhor site de música, clips e brevemente filmes da internet. Beleza, viu? O endereço é www.baixahits.com.br. Mandou bem. Dá uma fuçada lá, que você vai encontrar a música que você gosta. Com certeza. E custa um pouquinho. É isso aí. Gente, muito obrigado. Valeu, rapaziada. Semana que vem o Pânico já volta com o nosso programa ao vivo aqui da RedeTV. Muito obrigado a você, esse Pânico 200, pra comemorar 200 semanas. Obrigado, rapaziada. Valeu. A banda www.bandavivanoite.com.br. Vai o som da banda aí. Tchau, gente. Semana que vem, tamo de bom. Valeu. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar.